Vocês vão subir, sim. Tá cheio de bandido ali, no escuro, esperando vocês. A gente chegou num limite da rua. O próximo lance é lá no escuro. E os caras estão lá. Não vamos. Quer ver? Eu dei um tiro, eu dei o primeiro, pá, e já travou. Quando eu dei esse primeiro tiro, a gente tomou uma porra de tiro que veio do escuro. Terente Pimentão tava com a gente. Quando a gente, tipo, te deu uma olhada assim, Terente Pimentão tava, tipo, debaixo do carro. Ele tava, assim, debaixo do carro com a gente, Tipo assim, a gente atrás do carro, cadê o dedo? Tem gente que tava assistindo debaixo do carro. E o Jusso começou a gritar, Sai do carro, sai do bar do carro! Tipo assim. Sai daí, porra! Jusso é maluco, Jusso é maluco. Aí a gente retraiu e vamos voltar, assim, lá pras 5 horas da manhã. Aí já voltamos cercando. O Bop só, tipo assim, só ganha. Mas a gente tem que ser inteligente, saber o momento que, tipo assim, se a gente desse aquele lanço ali no escuro, eu não poderia estar aqui contando essa história, entendeu? Você é do Bop, mas você não é super-homem.